A visão do Auto Novo Ocupo Portugal é clara. A mobilidade que defendemos começa à porta de casa, como já disse, começa pela sua liberdade de escolha no meio de locomoção e pelo respeito pelos ondos. A par destes princípios, acrescento também o respeito pela herança, pelo direito à propriedade e pelo conforto. Cada um de nós tem o direito de escolher como se desloca sem prejuízo o seu conforto. E aqui chegados não podemos calar a revolta que cada contribuindo sente perante o esbulho fiscal vigente. Os condutores são escandalosamente esmagados por impostos e taxas, com consequências pesadas na economia nacional. Veja-se a demagogia e o populismo dos argumentos presentes na proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano. Penalizar milhões de contribuintes que não têm postos para trocar desviatura, dizendo que ficam a ganhar IRS não só em moral, é inadmissível, além de que é falso. Milhares de portugueses não têm outra forma de se deslocar para o trabalho que não sejam carros velhos. O Parque Automóvel Nacional está muito envelhecido, não existem apoios para o incentivo ao abate, que cheguem para todos, nem tampouco opções válidas para outras formas de deslocação, como é os transportes públicos. E o que faz o Governo? Dá com uma mão e tira com as duas. Aumenta o IUC de forma inconstitucional e imoral para quem tem essas viaturas, enquanto mantém isento de impostos carros elétricos. Como é que se explica que um carro elétrico de 120 mil euros esteja isento de impostos e um carro de 1998 paga mais de 100 euros em IUC? A retórica de que são só 25 euros por ano mostra bem o projeto de empobrecimento global a que assistimos e com que somos governados. Sr. Presidente da República, Excelência, não são só os sacos do OCP que o sentem, é todo um país que se manifesta. Por favor, trave esta injustiça. Se inscreva no canal!